Será que você também tem essa dúvida? Disjuntor tem polaridade? Bom, esse vai ser um vídeo que nós vamos responder a dúvida do Luciano que ele perguntou em um dos nossos últimos vídeos da nossa série elétrica segura e esse também vai ser um vídeo, e eu vou te explicar o porquê daqui a pouco da nossa série elétrica segura onde nós vamos explicar porquê que o disjuntor, por mais que ele não tenha polaridade existe sim um conceito de boas práticas de uso e montagem dele, tá bom? Bom, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal então não perca tempo, se inscreva no nosso canal pra que você receba todos os nossos vídeos que nós publicamos semanalmente aqui no YouTube, no Facebook e assim por diante e logo de cara, dê um curtir aqui no nosso vídeo pra que a gente saiba se você está ou não acompanhando aqui o nosso conteúdo, tá bom? Bom, agora quando a gente fala do disjuntor em si e é uma dúvida bem incomum eu trouxe alguns modelos aqui de disjuntor pra você disjuntor caixa moldada, eu trouxe aqui disjuntor tipo NEMA, disjuntor DIN e assim por diante então a ideia aqui foi mostrar pra vocês o seguinte quando o assunto em questão é ou são os disjuntores não existe um conceito efetivo que fale que existe uma polaridade então não tem polaridade no disjuntor provavelmente dito no entanto, aliás é uma coisa que eu gostaria que vocês se atentassem bastante aqui a construção física do disjuntor ela é pensada a fim de ter uma conexão de carga e uma conexão de linha o que isso significa? bom, quando você observar o disjuntor em si eu até trouxe aqui alguns modelos que eu vou pedir até pro Rafael chegar mais próximo aqui Rafael, mostra aqui no zoom aqui pro pessoal bom, observe o seguinte, eu tenho esses 3 modelos aqui de disjuntor na verdade são 4, 4 modelos de disjuntor do tipo DIN dessa norma nova aqui que a gente costuma ver mais no mercado e esse aqui representando o disjuntor tipo NEMA já vou falar um pouquinho de cada um em si vou falar pro Rafael focar aqui nesse tipo DIN aqui rapidinho bom, então esses 3 disjuntores aqui eu tenho 3 fabricantes distintos e esse nosso modelo didático então você não vai encontrar um disjuntor transparente desse jeito mas observe o seguinte quando a gente pega e analisa a construção física do disjuntor em si nós podemos constatar o seguinte essa parte aqui, essa parte que vocês estão vendo agora no vídeo ela é a parte que recebe um condutor essa outra parte é uma outra parte que também recebe um outro condutor agora, qual que seria a parte de carga e a parte de linha? qual que seria? será que isso aqui é linha ou carga? e a mesma coisa, qual que é essa daqui, né? bom, olhando mais de perto, vamos dizer assim esse nosso modelo, nós podemos observar o seguinte nós temos aqui uma parte superior que vai ser pra nós o que nós chamamos de linha, tá bom? e essa parte aqui embaixo de carga ou seja, a fase que chega no nosso painel é aconselhável que a gente coloque ela aqui tudo bem? e depois saímos desse outro ponto para o nosso circuito e tudo isso em função do seu acionamento interno por exemplo observe que nesse ponto aqui, ó eu tenho o parafuso de conexão e uma única estrutura que é somente esse trecho somente esse trecho de contato metálico que vai estar em contato com a fase já toda essa outra estrutura aqui de condutores ou seja, tem aqui um cobre, uma malha assim por diante, né? uma cordualha de cobre e essa estrutura de ferro aqui, né? de um condutor tudo isso aqui está interligado com esse outro ponto de conexão eu vou acionar aqui o disjuntor e você vai observar o gatilho aqui sendo acionado quer ver, ó? você viu só? ele encostou nessa parte que seria o que eu acabei de falar para vocês que é aconselhável nós colocarmos a fase agora, por quê? por que é aconselhável nós colocarmos a fase aqui? vamos imaginar o seguinte caso eu tenha no meu quadro de distribuição um problema com esse disjuntor ele venha quebrar a parte superior dele aqui e fique exposta essa parte condutora tudo bem? se mesmo que eu desacionar aqui o meu disjuntor mesmo que ele estiver desacionado essa parte metálica exposta aqui, ó vai estar interligada com a carga tudo bem? se eu colocar invertido ou seja, colocar a fase aqui ao invés de colocar ela aqui em cima então o que vai acontecer? colocando a fase aqui embaixo eu vou ter a fase em contato com toda essa estrutura de condutores logo eu vou ficar exposto caso haja algum problema físico e que venha a expor então esses contatos metálicos ah, mas vai ter diferença no acionamento se eu colocar a fase aqui embaixo aqui em cima ou aqui embaixo? não, na verdade não porque o funcionamento vai se dar da mesma maneira tudo bem? agora, por boas práticas nós colocamos a parte superior do disjuntor a linha ou seja, a fase e na parte inferior a carga ou seja, a gente vai colocar os circuitos aqui para baixo tudo bem? da mesma maneira vou até pegar aqui agora o outro disjuntor tipo NEMA entendeu? vou pegar aqui o disjuntor tipo NEMA e agora o disjuntor tipo NEMA ele está até ligado da seguinte maneira aqui nós temos essa parte de cima do disjuntor e essa aqui é a parte de baixo da mesma forma eu não vou questionar aqui nenhum nenhum outro modelo ambos podem ser utilizados mas o NEMA ele já deixa claro para a gente aqui no caso do NEMA ele já deixa claro para a gente aqui o seguinte nessa parte ele fala que é a linha nessa outra parte ele fala que é a carga e por que? pelo mesmo motivo nós temos aqui os contatos que vão receber a fase e o conjunto inteiro aqui que fica em contato com a minha carga logo no momento em que eu faço o seccionamento ele vai unir esse conjunto inteiro com essa parte aqui correto? agora da mesma maneira pessoal caso venha acontecer um problema físico e danifique então a carcaça do nosso disjuntor eu não vou ficar com essa estrutura exposta com uma fase exposta se eu ligar corretamente a linha na fase e a carga nos meus circuitos seja de tomada de iluminação e assim por diante tudo bem então até mesmo a estrutura aqui ela é pensada nesse aspecto é por isso que eu falei para vocês que esse vídeo seria da nossa linha de vídeos da elétrica segura eu fiz até um vídeo um tempo atrás falando do receptáculo o famoso soquete bocal e assim por diante ele também tem a forma certa de ligar ele também faz parte da nossa linha de vídeos da elétrica segura tá certo deixa eu voltar na minha câmera principal aqui então bom mas uma dúvida que pode ser gerada aí é a seguinte né Everton qual que vai ser então a posição correta ali do meu disjuntor normalmente você vai observar isso daí quando você pega um disjuntor né você vai ter ali a parte superior dele é recomendável que você coloque a fase e na parte inferior a carga tudo bem então olha para ele de frente a parte superior coloca a fase ali que seria a linha e aqui embaixo a carga que seria o circuito de iluminação tomada e assim por diante ah mas então eu não posso ligar de maneira diferente não na verdade você pode então não tem problema o funcionamento não vai ser impactado em relação ao jeito que você vai ligar o disjuntor mas lembre-se sempre desse detalhe sempre possível coloque a fase na parte superior e a carga na carga ali na parte inferior do seu disjuntor tá bom vamos fazer o seguinte eu vou te convidar aqui então para você curtir aí o nosso vídeo se inscrever no nosso canal e caso você tenha gostado do nosso conteúdo deixa um comentário aqui falando o que você gostou ou de repente se você tiver alguma dúvida e quer que ela seja respondida eu espero o seu comentário aqui no final do nosso vídeo tá bom um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo tchau 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 tchau